Ô vilão, pra mim um grave de racha é um ataque com pressão É zumbidão, entendeu? É tu Entendeu? É um ataque É tu Entendeu? É um ataque com um zumbi da trás Isso aqui é grave de racha É os dois juntos É tu Entendeu? É um ataque com um zumbi Entendeu? É um ataque com um zumbi da trás Isso aqui é grave de racha Ô vilão, pra mim um grave de racha é um ataque com pressão É zumbidão, entendeu? É tu Entendeu? É um ataque É tu Entendeu? É um ataque com um zumbi da trás Isso aqui é grave de racha É os dois juntos É tu Entendeu? É um ataque com um zumbi Entendeu? É um ataque com um zumbi da trás Isso aqui é grave de racha É um ataque com um zumbi da trás Tchau, tchau.